Bom, você está pensando em montar um computador, um PC Gamer, com processador AMD Ryzen, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, e está procurando uma placa-mãe aí? Está difícil de encontrar uma placa-mãe que cabe no orçamento com qualidade? Bom, eu venho trazer uma opção bem interessante, eu não sei por que esse modelo não é encontrado no Brasil, então eu trouxe ele direto da China, que é a MSI B450M Mortar Max. É uma placa-mãe com chipset intermediário da AMD, o B450, que vai permitir que você faça overclock, e também já vem pronta aqui para receber os Ryzen 3000 de terceira geração, já vem atualizada de fábrica, por isso desse Max aqui, desse selinho laranja. Como você pode ver, a placa é chinesa, tem algumas inscrições aqui em chinês, mas a MSI já é uma marca muito conhecida aqui no Brasil, é uma das poucas fabricantes que dá 3 anos de garantia em placa-mãe no Brasil, é lógico que trazendo da China você sabe quais são os problemas, um deles é você não ter garantia. Mas é uma placa-mãe bem interessante, repleta de qualidade, e eu trouxe ela da China por um preço bem interessante agora em outubro de 2020, por volta de US$119,00, a placa mais US$12,00 de frete. Como esse dólar maluco aí que está chegando hoje na casa dos US$5,60, eu não sei se o dólar vai melhorar quando você viu esse vídeo, ou se ele vai estar pior ainda, ela saiu por volta de US$709,00 e o frete mais US$67,00. E raramente você vai encontrar uma placa-mãe no Brasil com essa qualidade nessa faixa de preço, pelo menos até agora, aqui em outubro de 2020. Falando sobre a importação, foi bem tranquila, demorou em média aí, pra mim, 15 dias pra receber a placa, depois que ela foi postada lá da China, demorou uns 3 dias pra loja postar, então em menos de 20 dias correndo eu já estava com a placa aqui. Eu não fui taxado, mas quero deixar bem claro que eu não ser taxado não quer dizer que você não vai ser taxado, a gente sempre corre um risco aí, mas não fui taxado, então chegou bem rápido, eu não fui taxado, comprei no AliExpress, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, e é um modelo de placa que a gente não encontra no Brasil, e tem alguns diferenciais bem interessantes. Vem comigo aí ver todos os diferenciais aqui da B450M Mortar Max da MSI, bora lá! Bom, vamos lá conhecer aqui a B450M Mortar Max da MSI, dá pra ver que a minha versão aqui é uma versão chinesa, tem alguns caracteres em chinês aqui, aqui, você vai ver um selinho aqui, um selinho provavelmente da loja aqui também, e essa placa faz parte da linha Arsenal Gaming da MSI, assim como a placa B450 Tomahawk, que é uma das minhas prediletas aí, pensando em B450. Essa placa é uma linha abaixo da Tomahawk, mas é uma linha bem interessante, vamos conhecer todos os detalhes. Começando aqui com um detalhe bem importante, aqui tem um selinho aqui, compatível já com o Ryzen da série 3000, e como toda a placa de chipset B450, chipset intermediário aqui da AMD, vai receber atualização também pra nova linha de processadores Ryzen, que tá saindo aí no final do ano de 2020, ainda não lançou. Vamos ver aqui a parte de trás da caixa. Então tem um desenho da placa-mãe, dá pra ver que é uma placa-mãe muito bonita, vamos trabalhar todos os detalhes, e dá pra ver o detalhe aqui da iluminação RGB aqui nessa parte, bem discreta, não é aquela placa que parece uma árvore de Natal, e o grafismo aí, preto e branco, muito bonita a placa. Vamos abrir a caixa aqui e ver o que vem dentro. Começando aqui com a papelada, vem um papel aqui da MSI em chinês, um guia de instalação rápido aqui, bem interessante pra quem é leigo, mais um papel da MSI aqui em chinês, mais um papel, haja papel aí, e vem um guia aqui, da MSI aqui, falando das linhas de placa de vídeo, headset e outros produtos da linha gamer aí, da MSI, monitores e tudo mais, um adesivo aqui que é show de bola, daqueles tipo metalizado pra você colar no seu gabinete aí em algum lugar que você ache legal, o manual aqui, o manual completo, mas aqui na versão importada todo em chinês, isso mesmo, o manual vem em chinês, mas pra quem já tem uma certa experiência, não tem problema nenhum, porque o que você precisa na maioria das vezes é da ilustração aí, e você vai conseguir se virar muito bem, lá no site tem como você fazer download do manual em inglês. O CD aqui com programas e drivers que você não vai usar, vai baixar o mais atualizado do site, o parafuso aqui pro M.2, um espelho aqui pra fazer o acabamento lá no gabinete, muito bonito aqui na cor preta com o grafismo aqui do dragão da MSI, dois cabos SATA de qualidade, um fazendo o ângulo aqui em L e o outro reto, mais um parafusinho aqui do M.2, e agora a placa-mãe aqui envolvida no saco antistático, vamos ver agora todos os detalhes da placa-mãe. Bom, então tá aqui a placa B450 Mortar Max da MSI. A primeira coisa que chama atenção aqui é um dissipador de calor bem grande aqui em cima do VRM, e o dissipador não fica só aqui na base do VRM, mas ele se prolonga aqui pra fazer um acabamento, aqui um detalhe, em cima aqui dos conectores que vão pra parte de trás da placa, muito bonito o visual, e também ajuda muito na refrigeração do VRM, o que é muito importante num país quente que nem o Brasil, pra quem vai usar um processador mais forte ou fazer um overclock. Já aproveitando pra falar aqui de um item essencial de uma placa-mãe pra quem quer desempenho, vou mostrar do VRM, o Circuito Regulador de Tensão, que vai tratar a energia que vem pra placa-mãe da fonte, por esse conector de 24 pinos, mais esse conector de 8 pinos aqui, e vai alimentar o processador Ryzen. Essa placa-mãe aqui eu posso usar com o Ryzen 3, eu posso usar com o Ryzen 5, eu posso usar com o Ryzen 7, e também posso usar com o Ryzen 9 tranquilamente. Inclusive, posso fazer overclock aqui no Ryzen. O VRM aqui aguenta overclock numa boa aqui, eu vou deixar imagem de uma tabela que mostra aqui informações do VRM dessa placa, que é um VRM muito parrudo pra uma placa intermediária. Então ele é composto de quatro fases aqui, mais duas fases pro SOC. É uma pena aqui que as fases do SOC, que servem pro vídeo integrado e controlador de memória, não tem dissipação de calor. Então você vê aqui os MOSFETs de baixa e de alta, as bobinas aqui, sem dissipação. Você vai usar esses VRMs de forma mais intensa se você usar um processador com vídeo integrado, e essa parte não é a parte que costuma esquentar mais, e sim essa parte que alimenta o processador. Então eu tenho aqui um bom VRM com um bom dissipador de calor aqui pra usar um Ryzen 9, 7, 5, 3, com processadores aí de 100, 150 amperes numa boa. Se você tiver uma refrigeração mais reforçada aí, você pode usar um 3.800X, um 3.700X, inclusive em overclock nessa placa. Continuando aqui, temos o Socket AM4, eu já tô com um processador instalado aqui, Ryzen 3100, um processador que você encontra tanto no Brasil quanto na China, esse projeto eu vou montar com esse processador aqui. um breve vídeo no canal aí com mais informações, tá valendo comprar no Brasil, tá saindo por volta de 750 reais esse processador aqui no Brasil. E aqui você vai ver o Socket AM4 aqui pra colocar toda a linha de processadores Ryzen. Deixa eu instalar de novo o processador. aqui você vai ver 4 bancos de memória, o banco de memória aqui no caso dessa placa abre dos dois lados e você pode ter até 128 GB de memória, ou seja, 4 módulos de 32 GB, DDR4 até 3.466. rodando em dual channel. Mas nada impede você de tentar um overclock mais alto aí, por exemplo, colocar as memórias a 3600 MHz. Aqui você vai ver o chipset com dissipador de calor bem bonito, ainda tá com um plastiquinho aqui. Vou deixar pra tirar depois de montar a máquina. Vai ver um slot PCI Express 16X onde você coloca a placa de vídeo, esse slot vem com reforço aqui, metálico, pra suportar placas de vídeo bem pesadas. Tem aqui a travinha, vai ver dois PCI Express 1X e mais um slot aqui PCI Express 16X no tamanho, mas ele é 4X, eletricamente falando. Tem um suporte aqui pra bateria 2032 e uma observação, essas placas que você compra na China não vêm com a bateria, então você precisa comprar uma bateria e instalar aqui. Então, comprei uma bateria aqui da Maxo CR2032 e pra instalar é bem simples, ela tem um formato de moeda. Olha aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, CR2032, basta posicionar aqui com a parte lisa pra cima e apertar. Pronto, tá instalada a bateria aí que vai alimentar a BIOS. Dando sequência aqui, nós temos duas portas SATA SATA para você conectar HD aqui, o SATA 3 e o SATA 4 e aqui tem mais duas portas SATA de lado, o SATA 1 e o SATA 2. Então você pode colocar quatro HDs ou SSDs SATA nessa placa-mãe pela conexão SATA tradicional e eu conto com dois slots M2, os dois NVMe e não vem dissipador de calor. É possível fazer o RAID 0 e 1 tanto no NVMe quanto aqui nas portas SATA. Essa parte de baixo aqui da placa conta com RGB pra fazer um charme lá no gabinete e vamos falar dos conectores de fã. Eu tenho aqui em cima o CPU fã, aqui na lateral mais um fã aqui, o SISFAN 2, aqui eu tenho mais um fã, o SISFAN 1, normalmente esse a gente usa aqui pra ligar aquela fã que fica no fundo do gabinete e aqui embaixo mais um fã, SISFAN 3. Então um, dois, três, quatro conectores de fã nessa placa-mãe. Aqui em cima tem algo bem importante aqui que é o EZ-Debug LED. São quatro LEDs que vão indicar pra mim se eu tô com problema na máquina aqui e me ajudar numa manutenção. Vem escrito aqui na sequência CPU, D-RAM, D-RAM, VGA e BOOT. E por esses LEDs aqui eu posso identificar uma possível falha na memória, no processador ou algo do tipo. Bem interessante aqui pra fazer uma manutenção. Deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês. Tá aqui os quatro LEDs, BOOT, VGA, D-RAM e CPU. Esses LEDs aqui. Aqui você já vê o VRM da memória que vai tratar a energia que vai alimentar aqui os quatro módulos de memória RAM que você pode instalar na placa. Vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo aqui nos conectores da placa. Então eu tenho aqui o conector pra você ligar o áudio frontal que vem lá da frente do gabinete. O conector pra você ligar uma fã aqui. O conector RGB de 12 volts. Essa placa não tem um conector RGB de 5 volts. É o de 12, aquele que tem quatro pinos. Uma porta com pra você ligar uma porta serial. Ninguém mais usa isso hoje em dia, mas essa placa ainda tem. Um conector paralelo aqui, LPT1, pra você ligar uma porta paralela. Essa placa ainda conta com essa tecnologia, mas ninguém usa hoje em dia. Duas portas USB aqui, 2.0. Uma porta USB 3.0 aqui, ó. USB 3.0. E aqui onde você vai ligar o painel frontal. E ainda tem aqui na parte de cima o conector pra você ligar o speaker e o conector pra você ligar mais uma fita de LED ou um conector RGB de 12 volts. Aqui no cantinho você ainda vai observar o áudio, que é todo destacado aqui por essa fita que tem iluminação aqui vai separar e os capacitores aqui japoneses próprios pra áudio. Já aproveitando pra falar da parte de trás da placa aqui. Coloquei o espelho aqui pra ficar mais fácil de todo mundo entender. Essa placa-mãe tem um botão chamado BIOS Flashback que é bem interessante que permite que você atualize a BIOS sem um processador instalado e sem memória RAM. Basta conectar a placa-mãe na fonte e colocar um pendrive aqui nessa marcação nessa USB que está marcada aqui BIOS Flashback tem que ser obrigatoriamente nessa e você pode atualizar a BIOS aqui sem processador sem memória RAM basta conectar na força colocar o pendrive apertar esse botão e está lá a BIOS atualizada. Bem interessante por exemplo pra quem comprar essa placa pra próxima geração e quiser atualizar aí de uma maneira bem fácil sem ter necessidade de ter um processador da geração anterior. Tem então duas portas USB 2.0 um conector para mouse ou teclado do tipo PS2 se você for usar vídeo integrado tem uma DisplayPort e uma HDMI quatro portas USB 3.0 de 5 gigabits e aqui duas portas USB de 10 gigabits uma no padrão normal aqui e a outra no padrão tipo C aquele irreversível uma placa de rede 10 100 mil da Realtec e aqui os conectores de áudio banhado a ouro com aquela saída óptica de áudio aqui então a parte de trás da placa aqui bem completa com bastante porta USB e bastante possibilidades modernas aí de conexão pra monitor pra quem vai usar vídeo integrado e também uma boa saída de áudio pra terminar aqui a parte estética da placa é uma placa quadrada micro ATX 24,4 por 24,4 centímetros o que te dá a possibilidade de usar gabinetes mais baratos na montagem e economizar uma grana aí é uma placa mais compacta que uma placa-mãe ATX mais repleta de recursos bom agora que você já viu as características aqui dessa placa eu quero compartilhar com vocês aí o setup pra vocês verem as principais configurações as configurações básicas vem comigo então tá aqui pessoal BIOS da placa-mãe MSI B450M Mortar Max é uma BIOS bem tranquila de usar gráfico aqui ela traz algumas informações bem tranquila aqui no começo primeiro tá falando aqui que é 1 de janeiro de 2018 porque a placa-mãe veio sem bateria então ela tá sem configuração de data e hora mas isso pode ser feito depois tem uma opção aqui pra você ativar o modo game por padrão vem off você pode clicar aqui e ligar o modo game aqui pra ter uma performance maior no processador de forma automática aqui pra você ativar o XMP da memória pra configurar a memória aí no padrão que a memória vem de fábrica aqui no meu caso essa memória não tem XMP que eu tô usando aqui pra teste era 2666 mas basta clicar aqui em ON e ele vai automaticamente puxar o perfil XMP da memória aqui tem as informações do clock do processador aqui 3.6 GHz no momento a frequência da memória DDR aqui 2666 MHz a temperatura do processador 32 graus temperatura da placa-mãe 36 a ordem de boot aqui ele tá botando por uma unidade aqui UFI Windows boot aqui informações da placa-mãe aqui B450 MortarMax o processador que eu tô usando o Ryzen 3 3.100 de 4 núcleos a quantidade de memória é 16 GB a tensão do processador aqui o V-Core 1.29 V a tensão na memória 1.22 V a versão da BIOS que é aqui da data aqui dos 6 do 10 de 2020 aí vocês vão ver mais informações aqui do processador aqui na parte do lado aqui eu posso escolher CPU tem informação do processador informação da memória informação do armazenamento aqui no meu caso é um M2 NVMe de 512 GB da Netac aqui informações sobre o fan então eu posso configurar aqui a velocidade da rotação do cooler do processador e das demais fans do sistema eu posso configurar a curva de fan clicando aqui ou clicando aqui em hardware monitor eu vou clicar aqui em hardware monitor aqui vocês podem ver um sistema bem simples onde você simplesmente pode clicar segurar e arrastar e definir aqui em que temperatura o fan vai estar em que rotação então por exemplo aqui o padrão era esse daqui eu vou falar para ele já começar girando aqui o fan a 47% vou subir esse daqui um pouco mais vou subir esse aqui um pouco mais e posso ter uma curva mais agressiva do fan aqui ou seja o fan vai girar mais rápido posso provavelmente refrigerando melhor o processador mas também gerando mais ruído aqui na parte de baixo eu posso acompanhar a tensão do processador do soc da memória ram entre as tensões da fonte aqui o 12 volts o 5 volts e o 3.3 volts numa tela bem tranquila vou dar um esc aqui aqui eu ainda tenho a opção m flash para fazer a atualização da bios eu vou dar um yes aqui para mostrar a interface para vocês é super simples basta colocar um pendrive com a versão da bios que você baixa no site então está aí o m flash ele está reclamando aqui que eu não tenho um pendrive conectado na máquina mas bastaria estar com o pendrive aqui ele vai mostrar a versão da bios mais nova aqui eu ia clicar para atualizar tem um vídeo no canal que eu vou deixar nos cards aí para você ver a atualização de uma placa mãe da msi deixa eu sair daqui voltar para o setup então estou aqui na configuração do setup de novo no modo básico aqui eu mostrei para vocês aqui agora o m flash para você atualizar aqui na parte de cima você ainda conta com então aqui você pode escolher o idioma que a gente está em inglês norte não tem português você tem opção aqui de inglês chinês japonês alemão francês eu vou deixar em inglês que aqui é o mais amigável no momento eu tenho uma opção aqui para tirar print e tem o advanced mode aqui onde eu tenho as opções avançadas por exemplo para você fazer o overclock aqui em OC então aqui você tem todas as opções para fazer o overclock na memória e também o overclock aqui no processador opções bem avançadas e tranquilas e aqui nesse outro menu você tem as opções avançadas aqui de sistema o modo deixa eu voltar aqui e mostrar o advanced então tem todas as opções avançadas aqui configurações de boot configurações para colocar senha e aqui na hora de sair e salvar você pode escolher aqui entre descartar as alterações salvar aqui as alterações e reiniciar ou voltar aqui o padrão de fábrica e também as opções aqui para ordem de boot está aí uma BIOS bem tranquila a BIOS da MSI para você trabalhar aqui com a placa-mãe Mortar Max bom fechando aqui as minhas impressões da placa-mãe B450M Mortar Max da MSI eu achei uma placa-mãe bem interessante para você montar um projeto aí tem os VRMs muito bem refrigerado na parte que vai alimentar o processador só que vem sem dissipador de calor mas eu vou usar aqui um Ryzen 3100 que é uma excelente pedida o 3100 não está valendo a pena trazer da China eu peguei aqui no Brasil na Terabyte Shop eu vou deixar o link aí na descrição ainda vou fazer o vídeo com a montagem completa desse PC e também quero falar um pouquinho desse processador Ryzen 3 3100 que é uma opção de excelente custo-benefício por volta de 750 reais eu achei a placa bem interessante veio muito bem embalada tudo tranquilo na importação lembrando sempre que você corre o risco de uma importação de ser taxado de demorar dois, três meses para receber o produto tem o risco também do produto não ter garantia e o risco do correio vir chutando a tua caixa mas se você mesmo assim com todos esses riscos quiser trazer a placa da China eu estou deixando o link aí do AliExpress para você ver lá as informações ver quanto está custando hoje com esse dólar maluco que sobe e desce eu achei uma opção interessante gostaria que as lojas brasileiras trouxessem esse modelo de placa para o Brasil eu já vi outras Mortar para a Intel até a B550 que é a atualização dessa eu já vi para vender no Brasil mas a B550M eu não vi é uma placa que tem um custo interessante para quem quer montar uma máquina com processador AMD Ryzen está aí mais um review de placa-mã espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar no comentário o que você achou da placa se você tem uma placa dessa ou tem uma outra placa uma Tomahawk uma outra placa de outra marca para o seu Ryzen posta aí nos comentários não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal quem não é inscrito ativar as notificações e até a próxima Música Música